Lia somou a pontuação que atingiu na realização de três testes. Aqui estão os pontos dela, 375, 1.005 e 263. O resultado dessa adição é quanto? Bom, vamos armar? 3, 7, 5, 1.005, 263. Como que vai ficar essa soma aqui? 5 mais 5? 10. 10 mais 3, 13, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 0, 8, mais 6, 14. Vai 1. 1 mais 3, 4, mais 0, 4, mais 2, 6. Não vai nada. E aqui só tem 1. Resposta então foi quanto? 3. 1.643, opção B. Foi fácil ou não foi? Sim. Então vamos para a próxima.